Música Qual a importância do batismo na vida cristã? Muitos cristãos celebram o processo batismal como um tipo de entrada em sua religião. E também o processo batismal representa a mudança significativa na vida de uma pessoa. Na Bíblia, João Batista é considerado como o iniciador da tradição dos batismos nas águas. Durante seu ministério, João batizava com água e avisava que iria chegar alguém maior do que ele. E o escritor Mateus escreveu que Jesus, este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Hoje, porém, a maioria dos cristãos associa o processo batismal a um grande evento religioso, seja em rios ou em suas belas igrejas. Bem diferente da época de João. Há tempo vem ocorrendo alguns batismos cômicos, notavelmente trágicos e até estranhos. E já vamos começar com um batismo bem diferente de tudo que já vimos, o batismo de caneca. O suposto religioso aparece oferecendo um batismo a esse homem dentro da piscina. Tudo normal, mas vai acontecer algo extraordinário quando ele proferir algumas palavras. Pela cena que vemos, há quem diga que isso é uma evidência clara de possessão demônica. E o mais estranho que isso não foi em uma igreja, e sim no quintal de uma casa. O que tomou o corpo desse homem para ele começar a gritar assim de maneira infernal? Parece uma cena de filme de terror, não acha? E é assim mesmo. A caneca permanece na mão do suposto religioso, e não sabemos se ele jogou água sobre a cabeça do homem. Isso porque o vídeo termina. Batizar em piscina é uma forma de facilitar o acesso à água. Já que é bem difícil ter rios por perto, um pastor foi mais longe e adotou um batismo jamais visto antes. Tudo acontece nessa igreja que por sinal está bem lotada de fiéis. Isso porque esse pastor que vamos mostrar já tem um costume de aplicar umas práticas bem cabulosa. E ele aqui resolveu criar uma nova forma de batismo, que é o batismo do copo. Não sei se ele soprou ou cuspiu no copo, mas o que quer que ele fez já é meio nojento. Então um homem é chamado para receber o batismo de copo. É vendo isso que percebemos como a coisa evoluiu. Isso mostra que o batismo em rios, piscinas ou tanques já fazem parte do passado. Sim, a cena que estamos vendo é de um batismo. E aqui eles estão dentro de uma banheira. Mas não pensa que o homem vai ser emergido nas águas. O religioso vai fazer o batismo da jarra d'água. Isso mesmo. É pelo jeito ainda usaram uma água bem gelada para batizar o homem. Olha como ele está feliz por passar pelo batismo e agora uma nova vida nos caminhos do Senhor. Nesse tanque batismal está esse jovem. Provavelmente o pastor está tentando convencê-lo a passar pelo batismo. Como vemos o tanque está cheio d'água, mas não sei pra quê, pois parece que esse vai ser mais um batismo de jarra d'água. Olha aqui a jarra d'água. Então o pastor vai batizar, vamos ver. Olha o medo de água que o jovem tem. Tudo indica que ele não quer ser molhado, mas o pastor insiste e... Ele recebe o banho d'água na cabeça. Como os batismos estão diferentes, né? Depois falam mal dos batismos dos padres. E só falta eles inventarem agora o batismo de bacia. Vamos para essa outra igreja. Ah, não acredito. Batismo de bacia? Isso mesmo. Então vamos conferir essa doideira. Mas esse homem se batizou mesmo ou foi tomar banho em público. Isso mais parece um espetáculo com o intuito de escandalizar a obra de Deus. Jesus amado, o que mais que falta para eles inventarem? É claro que a água está cada vez mais escassa. Mas o batismo é um momento tão especial que não devia ser feito de qualquer jeito, como esse pastor que sai batizando as pessoas com um balde de ar. Veja isso. É nisso que vemos que o momento tão importante para os futuros crentes se tornou nessa banalização geral. Parece mais um banho de água nos fiéis para refrescarem do calor, ou o pastor resolveu dar banho na galera. Isso é a prova que as igrejas estão cada vez mais inovando? Tudo indica que sim. E não é que os futuros batizados aprovaram esse novo método? E até já outras igrejas do Brasil aderiram esse método e já estão realizando também o batismo no balde. Dá só uma bisonhada nisso! Olha como ele treme na presença de Deus. Ou é pelo gelo da água, sei lá. Não, 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 não me diga mais. E tem outro! Não peraí! Outro balde d'água? Esse homem não foi se batizar e sim tomar banho na igreja, não é possível? Ai, Deus do céu! Claro, ele ficou super engenheiro e o homem se tembla. As imagens não são lá aquelas coisas de qualidade, mas nos garante boas risadas. Sim, esse é um outro batismo do balde. Percebeu que aí é um tanque batismal e que está sem água. A igreja resolveu cortar custos e já que é febre batizar de balde, fizeram também com esse jovem. Se você está gostando desse vídeo, então já aproveita para deixar o seu like. E você não pode deixar de ver esse vídeo Batismos Estranhos Pelo Mundo, que já conta com mais de um milhão de visualizações. Depois assista e se surpreenda com muitas bizarrices. Vendo essa cena, você pode se perguntar o que essas pessoas estão fazendo com essas garrafas nas mãos? Sim, elas estão com garrafas de refrigerantes. E sabe por quê? Porque aqui está acontecendo um batismo. Isso mesmo. E é o batismo de refrigerante. E é assim mesmo. A pessoa chega a Tio Pastor com seu refrigerante e é batizado. O pastor despeja o líquido sobre a cabeça do futuro fiel ao som de louvores. A fila de pessoas que passam por esse batismo é imensa. Como vemos, o religioso em cima da cadeira vai derramando Coca-Cola e Fanta nos seus membros como sinal de bênção e batismo. Quem tem mais condições, levam duas garrafas e eu pergunto. Refrigerante faz bem para o cabelo? Lógico que o pastor não vai embora com os pés todo melado de refrigerante, né? Para isso, essa irmã aqui se dispõe a secar os sapatos dos respingos dos refris? Já vimos de tudo em igrejas, mas batizar com refrigerante é a primeira vez? Imagina você deixar de tomar sua coca geladinha para poder usá-la em seu batismo? Isso provavelmente aconteceu em algum lugar da África onde é até comum fazerem essas bizarrices. Mas que chocam a gente do outro lado do mundo. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E com base nisso, vai achando que é fácil ser pastor? O que vamos ver é a prova-te na hora do batismo os pastores sofrem. Isso mesmo! Preste atenção nessa mulher! Não! Nessa outra aqui em que o pastor segura sua cabeça dentro d'água. De repente veja o que acontece. É isso mesmo. A mulher que estava sendo batizada fica violenta após ser mergulhada na água e do nada começa a dar socos e chutes no pastor. O resultado é que os dois perdem o controle e caem na água se bolando numa briga violenta, quase se afogando. E o pastor coitado tentando contê-la a furia da mulher. O incidente chocante deixou os membros da igreja em pânico, enquanto muitos tentavam compreender o motivo da ação do ataque da mulher. Parece que o que motivou a raiva e fúria da mulher foi por ter sido mantida por um longo tempo na água. Das duas, uma. Ou esse pastor resolveu mostrar na prática como é morrer para o mundo literalmente. Ou essa irmã batizada fez muita raiva ao pastor e o mesmo se vingou provando a resistência respiratória dela. Vamos ver de novo essa doideira. É, essa quase que encontrou Jesus durante o batismo. Mas foi esperta e partiu para cima do pastor numa briga feia. Se ela permaneceu na igreja depois disso aí já não sei. Mas que foi bem louco isso foi. O vídeo atraiu uma reação hilária dos internautas nas mídias sociais, com muitos afirmando que a mulher estava possuída pelo coisa ruim. Mas essas informações não procedem. Embora não seja claro qual era o problema, o que podemos presumir é que religioso tem assegurado a mulher debaixo d'água por muito tempo. Conforme vemos ao olhar bem na imagem, podemos ver a mão dele no topo da cabeça dela como que impedindo ela de sair da água para respirar. Bom, é de se notar que esse batismo aparentemente ocorreu em algum lugar da África. Fontes apontam que o incidente aconteceu na Jamaica em 2019. Segundo as informações, esse pastor tem o costume de fazer batismo em massa com vários pastores à beira do rio, como vimos nesse, que por sinal ficou bem estranho. Mas note nessa parte aqui a forma meio que agressiva do pastor segurando o pescoço dessa mulher. Isso já era um sinal que coisa boa não ia dar nesse batismo. Resultado, deu muito errado terminado com a mulher brigando com seu pastor durante a sessão batismal à beira do rio. Os batismos nas águas nem sempre ocorrem em uma igreja com já vimos, devido à queda de conseguir fácil acesso a rios. E até pela distância entre o fiel ao local do batismo, um pastor decidiu criar o batismo por internet. Mas para isso o futuro membro precisa ter ou uma piscina ou banheira em casa. E tudo é feito via webcam. Sim, essa imagem é de um batismo via internet. O pastor faz os votos que já bem sabemos e nesse caso contou com a ajuda do marido que emergiu a mulher na água da banheira. Olha como a mulher ficou feliz por receber o batismo por internet. É meu amigo, é a evolução da tecnologia a favor da fé das pessoas. O que vamos ver agora muitos consideram ser a evidência mais clara de possessão demoníaca. E o pior que tudo aconteceu no momento do batismo. E aqui já vemos a futura fiel se batendo completamente descontrolada. Ninguém dessas pessoas sabia, mas o religioso estava prestes a realizar um sinistro exorcismo público. E para isso já vai arregaçando as mangas da camisa para enfrentar o capeta. E quando a mulher é colocada na água, acontece o que já imaginávamos. Veja aí. Pela cena que vemos, indica que o que quer que estivesse dentro dela era muito poderoso. Ela se bate descontroladamente como que o demônio não quisesse que ela fosse batizada. E é através de muita oração para tirar esse suposto demônio dela. Nunca algo foi visto agindo assim dessa forma antes. Ao menos registrado por câmeras. E se ouve os gritos ensurdecedor do coisa ruim que tomou o corpo da mulher e o pastor aqui já tomado pelo poder do manto. Não. Parece que o capeta não quer que ela se batize. Hoje desce sobre a sua cabeça. A unção de obreira desse ministério. Agora entendi. Além do batismo, ela já recebeu a unção de obreira. E termina assim carregada pelos ajudantes do pastor. Após o espetáculo, acredito que os demônios deixou o corpo da mulher. Seria isso uma prova de que um demônio muito poderoso não tem hora de se manifestar? Está vendo essa linda jovem tomando um banho de piscina? Provavelmente se chama Elizabeth e é americana. Mas o que ela faz aqui em um vídeo de batismo? Sim. Ela teve um encontro com Jesus e foi batizada. Vamos ver o batizado dela. Vamos ver o batizado dela. É isso mesmo, com o mesmo traje que ela usa para tomar banho de piscina, ela foi batizada por esses dois pastores. Parece que lá nos Estados Unidos é bem comum esse tipo de batismo bem à vontade de biquíni. Nada de uso de túnicas por lá, até os batismos dos americanos estão em outro nível. Deus abençoe você e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti